O Círculo Católico de Operários de Barcelos Vamos continuar então com a próxima rusca Que é a rusca do Círculo Católico de Operários de Barcelos Um grande aplauso para eles! O Círculo Católico de Operários de Barcelos 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 O Círculo Católico de Operários deCS O Círculo Católico de Operários de Barcelos Música 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 Um grande aplauso para o Círculo Católico de Operários de Barcelos que também ajudaram aqui a organização deste evento. Um grande aplauso para eles. Música 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 Música